Oi gente, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje aqui vai ser um pouco diferente porque eu vim atender um pedido da Ana Júlia que me pediu pra gravar um vlog. E hoje eu tô em São Paulo porque eu tenho uma reunião e amanhã, no sábado, eu tenho um evento. Então eu resolvi gravar o meu dia aqui pra vocês. Agora eu tô num shopping que eu vou almoçar que minha reunião é uma hora. Então eu vou almoçar e daqui a pouco eu vou pra reunião. Aí na reunião eu não vou conseguir mostrar pra vocês, tá? Mas depois dessa reunião... Pra que o mundo inteiro venha! Repenta! Eu volto aqui pra mostrar o resto do meu dia aqui em São Paulo pra vocês. Então se vocês gostam de vlogs, se inscreve aqui no canal, dá o like, tá? E comenta aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês vão achar aqui durante o vídeo. Beijo, vamos lá! E aí, Estela, como é que tá o coração pra amanhã? Gente, não para de tremer! Que agonia, gente! Então, gente, depois da reunião lá da CBB, a gente veio aqui pro Starbucks e vou mostrar pra vocês as finalistas e o finalista vindo dessa seletiva, desse evento que eu vou participar amanhã e que eu também vou tentar mostrar antes pra vocês. Tô filmando! Gente, olha pra cá! A gente vai expulsar a gente daqui já já. A gente já tirou uma pessoa da mesa. Então, gente, já me despedi das meninas, já terminou a reunião e agora eu tô indo lá pra Avenida Paulista que eu vou fazer uma hora no sopro. Lá pra esperar meu marido pra gente poder se encontrar no hotel. Errou! Gente, já cheguei na Paulista e agora eu tô aqui em busca de uma farmácia porque eu sou a louca da farmácia. Ai, gente, eu amo esse lugar. Sério, é muito legal. Pronto, gente. Agora eu tô chegando aqui no hotel. Pra descansar um pouquinho, sim. Esse óculos não sai da minha cabeça porque meu cabelo já está sujo e ele está prendendo. Ai, cheguei no quarto. Finalmente, vou descansar. Só isso. Na verdade, eu vou esperar meu marido chegar porque eu tô sem toalha, sem sabonete, louca pra tomar banho. Toda descabelada. Mas tá tudo com ele. Então eu vou ligar uma TV, vou fazer uma horinha aqui até esperar ele chegar. Gente, na verdade, eu falei hotel, mas na verdade isso daqui é um flat, tá? Por isso que vocês viram que tem aí um sofazinho, tipo uma saleta e uma cozinha, que é o quartinho. Então, esse é um flat. Gente, eu saí pra comer, mas eu não consegui mostrar nada pra vocês porque a minha fome tava tão grande que eu devorei a comida antes de pensar em pegar no celular. E agora a gente tá voltando aqui pro quarto. Vou deitar, dar uma descansada, dormir, porque amanhã é o grande dia. E pra quem não tá entendendo nada, continue aí que amanhã eu vou explicar tudo pra vocês. Boa noite! Bom dia, gente, na correria. Então, sábado, tô indo pro evento e pra quem não tá entendendo nada, eu vou explicar pra vocês. Desde o início do ano, eu tô participando de uma seletiva da CB Bloggers pra entrar pra assessoria deles, né? Pra quem não conhece, é uma das maiores empresas de assessoria digital do Brasil. E eles abriram uma seletiva, foram mais de 2.500 pessoas. E hoje é a final. Eu e mais 15... A mulher do GPS tá falando no meu vídeo. Eu e mais 15 meninas vamos nesse evento que é o evento CNB, que é um congresso nacional de blogs, né? E a final desse concurso os vencedores eles vão anunciar no palco. Então, eu tô super ansiosa. Não sei quantos vão ganhar, né? Quantos vão entrar pro time. Mas é isso. Tô indo pra lá e eu vou tentar mostrar pra vocês. Gente, então já tô aqui dentro do evento da CNB. Já ganhei um brindezinho. E agora eu vou pegar mais coisa porque tem várias marcas incríveis aqui que tão dando brinde. Gente, esse evento é muito legal. Quem quiser vir, ele acontece todo ano. eu não sei se ano que vem vai ser em São Paulo também. Mas ele também é aberto ao público, vende ingressos e calma. É super legal. Pra quem quiser conhecer, eu vou deixar a informação aqui no box, tá? E aí E aí E aí Gente, eu tô pirando ontem muito, mas é legal, muitos produtos legais, muito bom. Muitos brindos, gente. Eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando tudo que eu ganhei de brinde aqui. Eu não tô conseguindo filmar os stands, vou falar até mais perto, porque tá muito cheio. Eu não tô conseguindo filmar os produtos pra vocês. Então, gente, vai começar agora a palestra. Não sei se vai dar pra ouvir, porque a música tá bem alta. Então vai começar agora as palestras, a gente vai assistir. O pessoal da seleção já tá todo aqui. Estelinha comigo. Então, gente, eu vou tentar filmar alguma coisa pra vocês. Fazer pra cor é gostar de você. Isso não é método de te perder, amor. É favor. Tá bom, acho que tô bem. Aí vem e escreve assim, é, ai, eu acho que você devia preencher o seu bigode chinês. Aí no começo você faz isso pra ele e fala, ai, ai, será? Acho que eu tenho que, né? E as minhas maiores críticas, o que eu mais ouço de críticas é que eu pareço um travesti. Aí no começo você faz assim, será? Por que? Né? Então, gente, agora acabou a palestra com a Marisa Santina e a Adriane Galisteu. E as duas são incríveis, gente. Eu ri muito. A Marisa é muito engraçada. Foi muito boa a palestra dela. Ela também, meu Deus do céu. Ela jogou a bola pra eu ir em socorro. Ah, eu acho que eu sou tímida. Não parece, mas eu já fui bem pior. Mas, eu acho que eu sou... Gente, já estamos na última palestra. De onde já anunciaram os vencedores da seleção da CBP. Então, gente, imagina, a minha cabeça tá escudida. Porque eu não sou uma metade de ansiedade. Só daqui a pouco eu tô falando, palestra. Me desejei sorte. Gente, tá chegando a hora. Aí eu não passo de tremer. Já tá todo mundo aqui esperando. Todo mundo reunido esperando pra subir no palco. Pra eles anunciarem os vencedores. Gente, eu não paro de me tremer. Meu estômago já tá tudo embrulhado. Não tô conseguindo nem falar direito. Olha a agonia. Gente, bacou. Talvez você tá de sair hoje, pelo menos. Ah, bom sinal. Até a minha luz, a gente tem a nova. Só que eu tô na casa que eu tenho com a gente. Tá rolando. Muita senhora. Gente, emoção, emoção. Como faz de parar de tremer? Bem-vindos ao meu canal, Nath de Napoli. E por aqui eu dou muitas dicas de como você cuidar do seu cabelo em casa com produtos acessíveis. Então, gente, agora eu já cheguei em casa. Tô toda desmontada. Tive que tirar a make aqui pra aparecer. Porque a pessoa nem chorou, né? Nem ficou com a cara toda borrada. Então eu tirei a make rapidinho. E eu não consegui gravar o final do evento pra vocês. Porque eu tava sem o celular. E assim, eu tava tão emocionada, gente. Eu não tava conseguindo nem me mexer direito. Então eu não consegui gravar o final pra vocês. Mas, de 2.533 pessoas, restaram 16 finalistas. E dessas 16, apenas 3 venceram. Eu não fui uma delas. Mas, eu tô super feliz de poder estar entre as 16 melhores. Isso foi muito importante pra mim. Foi difícil, mas foi muito gratificante. Eu amei o evento. O evento foi maravilhoso. As palestras foram incríveis. Tenho certeza que eu vou levar essa experiência. Muita coisa boa pra minha vida. E o sonho não acabou, gente. Nunca desistam dos seus sonhos. Eu não vou desistir. Isso foi apenas uma etapa, um aprendizado. Bola pra frente. Bora continuar. E eu recebi muita coisa lá no evento. Vários kits, vários brindes. E eu vou gravar um vídeo, tá? Mostrando esses kits, sabe? Esses produtinhos que eu recebi lá no evento pra vocês. E vai ter sorteio lá no Instagram com alguns desses produtinhos que eu recebi. Que são novidades no mercado. Então, corre lá no Insta. Já me segue lá pra não perder esse sorteio. Já se inscreve aqui no canal. E esse foi o vlog, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês gostam de vlog. Se vocês querem que eu traga mais vlog. O que vocês acharam, tá bom? Muito obrigada por me assistirem. Obrigada por quem torceu. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau.